Eu sou Karin Lambrecht, me considero pintora. Comecei a pintar e desenhar cedo, na minha adolescência. A pintura me permite sobreviver espiritualmente nesse mundo. Pintar me conecta fisicamente com o tempo. Pintar é uma coisa física para mim. O gesto é corporal. É também como um tipo de balé solitário no ateliê, pois é puro movimento corporal. A pintura está limitada aos materiais próprios. Eu utilizo pigmentos que têm históricos próprios e histórias. Geralmente, pintei com cores vermelhas e terras, contrastando com azuis, que são tradicionais nas pinturas antigas. E se veem principalmente nas vestimentas de Maria. Ela geralmente usa um manto azul, um vestido vermelho ou vice-versa. São cores que representam, nesse caso, o amor. Mas que também na natureza estão no horizonte, marcando a linha de terra e do céu. Eu escrevo palavras mescladas às manchas aguadas que se diluem e fundem nas camadas de cor. Considero minha pintura um tipo de depoimento abstraído de meus sentimentos.